Fala galera, eu tô aqui no Rio Grande do Sul para o lançamento do livro no esporte na defesa, aumente sua performance com a metodologia de treinamento a combat. Pra gente poder levar a proposta desse trabalho, onde eu peguei todos os meus estudos, toda a prática, tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha trajetória, não só profissional, mas esportiva, e eu joguei aqui pra dentro desse livro aqui, pra você poder estudar, treinar e aumentar a sua performance. Então tamo junto, seguimos atirando com força e o lançamento do livro tá acontecendo agora online e eu vou pra lá autografar e rabiscar o livro da galera. Então vamos com tudo que a gente segue atirando com força e avante no reino. E aí pra você treinar, você tem que abrir o cofre, pegar a pistola. Então como é que eu vou inverter essa balança? Na minha área de treino, eu posso deixar os mini targets, os alvos pequenos, os alvos em miniatura, já estimulando você ao entrar em casa e ao passar pelo seu escritório. Hoje é um dia especial, o Andrade tá lançando um livro, onde ele coloca aqui todos os ensinos, os aprendizados que ele teve esse tempo todo aí, não só como um recuperador especial, na sua vida profissional, ele entendeu que o quilo que ele receber também deveria dividir com os outros. Vai ser um legado, que eu digo pra ele, um legado que ele vai deixar pra algumas gerações, seja pro pessoal do tiro esportivo, seja pro pessoal do tiro de defesa e pro pessoal da segurança pública. É o legado que o Andrade deixa. Mais de 27 anos servindo a sociedade e lutando essa guerra que é o Rio de Janeiro. A gente tá falando de defesa, a gente tá falando de um esporte que envolve um equipamento que gera um certo risco. E cadê a responsabilidade, cadê o compromisso? O livro tá com o meu perfil. Você vai encontrar eu ali no livro em determinados momentos, brincando com você, falando um pouco sobre isso, falando sobre esse compromisso, sobre essa responsabilidade. O Andrade é um cara alto e bem especializado, que traz uma didática incrível. E o livro, pô, o livro tá 10, né? O livro eu já comprei o meu e o livro tá muito legal. E se tem o estímulo, a chance daquela rotina acontecer vai ser gigante. O estímulo, ele já libera a dopamina, já alimenta você de uma vontade de executar aquela ação. Eu fui aluno do Andrade, fazendo todos esses cursos dele, conhecendo a metodologia. Eu falei, cara, vamos escrever o livro e hoje tá aí. Pega o livro, vai ler e vamos treinar e seguir atirando com força.